Talvez não saiba o que é Tentar o passado ou esquecer Mas quando conheci você Tudo fez sentido pra mim Talvez não saiba o que é Escutar a quem ama te chamar É mais o que posso expressar Tudo fez sentido pra mim Coisas bobas por acidente Sempre tiram risadas sinceras Não forçamos sorrisos e emoções Não é preciso Por quê? Por quê? Eu nunca sei reagir ao seu amor Queria me declarar Como eu posso devolver, devolver, bem querer Tanto amor a transbordar Como eu posso me calar Em dizer assim Te dou meus segredos A felicidade é o nome ideal Não encontrei Enfim posso entender Por que é difícil se desprender O adeus faz tudo acabar Até o reencontro existir Eu sempre quis desvendar O reflexo do mundo O reflexo do mundo em seu olhar Talvez seja o que a mantém A razão de nunca chorar Me surpreende Me surpreende Me surpreende com seus presentes Você ri sempre que eu fico sem graça Suas palavras Escuto a repetir A me reviver Por quê? Por quê? Eu nunca sei reagir ao seu amor Queria me declarar Como posso devolver, devolver, bem querer Tanto amor a transbordar Como eu posso me calar E viver assim A emoção de abraçar Te ver vai escassete lá O calor amor sem morrer Ver sentimentos confirmar Com você, com você Eu posso ver Uma luz enfim brilhar Minha vida iluminar Totalmente Dedicarei Dedicarei Tudo o que sou A você E ao nosso amor O mundo pode acabar Eu sempre irei te amar Nada há mais forte Que o amor que sentimos Mesmo a tristeza eu sei Amor se tornará Esse é o destino A felicidade Só vejo com você Apenas você Minha vida Eu vou te ver Obrigado.